Não tenho nada a perder Nessas loucuras do amor Não vou ficar me iludindo Não vou ficar me enganando E que se dane o mundo Ou seja lá o que for Eu vou viver a vida Eu vou encontrar a saída Já chorei, já sofri Gritei, perdi a razão Dispi meus desejos Mas tudo em vão Já chorei, já sofri Gritei, perdi a razão Dispi meus desejos Mas tudo em vão Não quero ninguém mais ao meu lado Sozinho melhor que mal acompanhado Melhor assim Bye bye, tudo bem Não quero ninguém mais ao meu lado Sozinho melhor que mal acompanhado Melhor assim Bye bye, tudo bem Já chorei, já sofri Gritei, perdi a razão Despi meus desejos Mas tudo em vão Eu já chorei, já sofri Gritei, perdi a razão Despi meus desejos Mas tudo em vão Não quero ninguém mais ao meu lado Não quero ninguém mais ao meu lado Sozinho melhor que mal acompanhado Melhor assim Bye bye, tudo bem Eu não, eu não, eu não, eu não quero ninguém mais ao meu lado Eu não quero ninguém mais ao meu lado Sozinho melhor que mal acompanhado Melhor assim Bye bye, tudo bem Tchau, tchau.